Mais um ano se passou. Como é bom poder relembrar tudo o que aconteceu durante 2013, que foi maravilhoso para mim e para o IBC. Como é bom poder compartilhar esta poderosa filosofia de vida, que é o coaching, que além de processo, metas, objetivos, fundamentos, também é uma filosofia de vida. Sinto-me orgulhoso, pois eu sei que estou todos os dias de minha jornada evolutiva realizando a minha missão de vida. E a minha missão de vida é compartilhar conhecimentos, é compartilhar esta corrente do bem, do self-coaching, em nossos treinamentos, palestras, congressos, workshops, e todos os eventos que nós participamos. E nesta data tão especial, neste momento tão especial, eu convido você a refletir então quais foram os três momentos mais maravilhosos, mais marcantes, mais extraordinários, que você viveu em 2013. Talvez nesses próximos segundos você possa ouvir mais do que a minha voz. Talvez você possa buscar a sua voz, a sua emoção, o seu sentimento, a sua sensação. Três momentos mágicos de 2013. Talvez com a sua família. Talvez você se lembre de um momento agora com relação ao seu trabalho, sua vida profissional. Quem sabe você continue me assistindo, me ouvindo, de olhos abertos ou de olhos fechados. E então você começa a pensar em um terceiro momento. Quem sabe algo com relação com a sua espiritualidade, sua fé, com a sua energia maior que existe dentro de você. Buscando lembranças, memórias, sensações, sentimentos, a minha voz, a sua voz. Família. Trabalho. Espiritualidade. Self-empowerment. Momentos mágicos. Isso. Muito bem. 2003. Um ano maravilhoso. Vá buscando e lembrando. E lembrando. Família. Trabalho. Você mesmo. Fé. Espiritualidade. Isso. Convido você agora a lembrar, a se conectar, a buscar dentro de você três momentos que poderiam ter sido melhores. Três momentos que, de alguma forma, não foi muito bom em 2003. O que você lembra de alguma situação em sua casa ou com a sua família? O que você lembra que poderia ter sido melhor no seu trabalho, com a sua profissão? O que você lembra de um momento da sua própria evolução? De você ter estado contigo mesmo, consigo mesmo, ou não? Família, trabalho, self, espiritualidade, fé. Três momentos melhores. Isso. Muito bem. Estamos indo muito bem. Se você pudesse voltar, então, no tempo, em 2013, quem sabe em um mês, janeiro, março, setembro, ou quem sabe num dia da semana, específico, ou quem sabe ainda de um fato. Se nesse segundo, nesse instante, você pudesse escolher um único momento para você voltar no tempo e viver tudo de novo, para melhorar, para comemorar, para modificar, para transcender, não importa. se Deus maravilhoso, na sua infinita sabedoria, te desse um poder agora da máquina do tempo. Vou fazer uma contagem de três a um. E eu convido você de uma forma consciente, cognitiva, e até mesmo inconsciente, subceptiva, alguma coisa intuitiva. E eu convido você a buscar um momento da sua vida para você reviver, consertando, melhorando, ou potencializando nos próximos três segundos. Três, dois, um. Ouça a sua voz interior. Ouça a sua sabedoria maior. Três momentos maravilhosos de 2013. Três momentos que poderiam ser diferentes. três momentos de grande aprendizado. Se Deus maravilhoso, na sua infinita sabedoria, pudesse trazer uma mensagem para você agora, de 2013. Que mensagem é essa? Dezembro. 31 de dezembro de 2013. Final de ciclo. E o sentimento que me toma neste momento é de gratidão. Gratidão a todas as pessoas que me acompanharam ao longo deste ano. Principalmente a minha família. Que abre mão da minha presença, que abre mão de estar junto comigo, para que a gente possa, para que eu posso, para que o IBC, o processo, o sistema do IBC, possa continuar a desenvolver e despertar o potencial infinito de cada ser humano. Obrigado. Filhos. Obrigado. Obrigado. Família. Agradeço também imensamente a cada colaborador, a cada coach e coach, a cada treinando, a cada paciente, a cada cliente, por fazer parte de nosso processo de evolução contínua. São todos vocês que contribuem para que nós continuemos este propósito, este movimento, esta corrente do bem, que fez e que faz o self-coaching ser o processo de desenvolvimento, ser o processo de coach mais impactante, mais efetivo no mundo inteiro. desejo então que 2014 seja o melhor ano da sua vida, que seja o melhor ano das nossas vidas, repleto de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. E que todos nós, cada um de nós, tenhamos os nossos sonhos realizados. Obrigado. 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 que 2014 seja o melhor ano das nossas vidas. Obrigado. Obrigado.